Não, não penso que tenha sido esse momento de jogo. Eu acho que não entrámos bem no jogo, ou seja, damos liberdade, muita liberdade ao Sporting para jogar, para trocar. Sabemos e conhecíamos os seus movimentos, ora os movimentos interiores, ora os movimentos pelos corredores, são muito fortes. É realmente uma excelente equipa, que está com uma dinâmica incrível. Teríamos que tentar anular todas essas investidas. Muitas vezes não conseguimos, precisamente pelas dinâmicas que o Sporting tem. E, portanto, os primeiros minutos, os primeiros 25 minutos da primeira parte foram difíceis. Muitos cantos, muitas bolas paradas, portanto, tudo isso dificultou-nos bastante a nossa ação, muito por mérito do adversário, mas também por alguma falta de coragem nossa. Eu, quando falo de coragem, falo que nós temos que jogar em Albalado, como é óbvio, com algumas restrições. É um jogo de futebol, temos que as compreender, com uma equipa muito forte, mas também temos que ter ousadia, saber ter bola, saber sairmos com precisão e com qualidade. E nesse período nós não conseguimos mérito do Sporting, mas também muito de mérito nosso pela forma como não conseguimos. Aconteceu 1 a 0 para o Sporting, o 2 a 0, e teve mais algumas oportunidades para conseguir mais golos, e a justiça do resultado final não está em causa. O Sporting foi melhor, teve mais oportunidades. Agora, a partir de um certo período, penso que da primeira parte começámos a ser bem mais organizados. Tivemos mais bola, aproximámos mais do último terço, ou seja, do terço defensivo do Sporting. Tivemos o remato e o de Falcão, mais um ou outro cruzamento. Aconteceu aquele grande golo do Bellamy e começámos a pensar que se calhar poderíamos ter algumas hipóteses. E foi isso que ao intervalo falámos. Nós temos que ter coragem. Porque se tivermos coragem, se for uma equipa à nossa imagem, porque eu tenho uma verdadeira equipa, tenho uma equipa de campeões, e eu sei perfeitamente o que é que eu posso pedir deles. E eles fizeram. Ou seja, na segunda parte, conseguimos fazer o 2x2. E foi pena que realmente, respondendo à sua pergunta, não tivéssemos conseguido mais tempo, possámos dizer ali, porque logo de seguida sofremos o 3x2. E percebemos que aí existe logo um conforto muito grande para o Sporting. Reagimos muitíssimo bem. Tentámos ir para cima do Sporting e fomos. As alterações produzidas eram nesse sentido, se tivesse mais gente ofensiva, mais metia. E o Sporting acabou a defender com tudo. Muitas das vezes no desespero e de bola para a quinta, como nós costumamos dizer. E isso aí não é de mérito do Sporting, isso é mérito do Sporting de diferença, que realmente conseguiu obrigar o Sporting a recuar as suas linhas, a defender com unhas e dentes esta vantagem, para conseguir estes mesmos três pontos. Fico muito contente que os meus jogadores foram os verdadeiros campeões. Não sei se o Sporting nesta época, a vencer por 2x0, conseguiu deixar fugir isso mesmo, ou seja, 2x2 e a tremer da forma como tremeu até o final. Essa melhoria foi, percebemos que, primeiro foi o golo do Bellamy que dá outra confiança. Terminámos a primeira parte já com mais posse de bola, mais organizados em termos ofensivos. A segunda parte veio também com uma bola na trabe, portanto, do Zé Luís, a nosso favor. Entramos bem, o golo, e percebemos que não tínhamos nada a perder, pelo contrário, tínhamos que jogar aquilo que sabemos, tentar ser mais agressivos sobre o portador da bola do Sporting, e conseguimos, o nosso meio campo começou a dominar muitas vezes o meio campo do Sporting, o que não é fácil, e conseguimos, portanto, penetrar várias vezes pelo corredor direito, pelo corredor esquerdo, portanto, fomos uma equipa que lutou até ao final, e manteve sempre o resultado incerto até ao final, e isso é mérito, como é óbvio, do Farense. Vocês fazem-me sempre essa pergunta, e eu respondo sempre da mesma maneira. Nós, na primeira volta, com estes jogos que temos da segunda, tínhamos seis pontos. Neste momento, temos seis. É verdade que já jogámos com Porto, Braga, Sporting, Moreirense, ou seja, foi malicão todos aqueles que estão no cimo da tabela. Pronto, estamos a dever um ponto. Agora, este ciclo negativo todas as equipas passam. Todas. Basta afrontar todos estes adversários, e percebemos que as dificuldades são inorentes a esse tipo de resultados. Agora, o que eu me apercebo é que esta equipa sempre deu muito boa resposta e muita conta de si. É como eu lhes digo, eles são os verdadeiros campeões. Nós não somos, eu não tenho os melhores jogadores do mundo, nem os melhores jogadores do campeonato, eu também não sou o melhor treinador do campeonato, mas digo-lhes que em termos de entrega, rigor, disciplina, se calhar estamos no topo. Falta-nos, como é óbvio, outros argumentos. E nós, portanto, temos feito deste campeonato um campeonato que penso com qualidade, com uma boa imagem, com muitos jogadores que pela primeira vez estão cá, e já agora respondendo também um pouco à sua pergunta, não foram dois jogos com o Sporting de 3 a 2, foram três porque para a Taça da Liga também marcámos aqui dois golos. Portanto, foi de 4 a 2. E em três jogos com o Sporting nós fizemos seis golos. Portanto, é importante também realçar este comportamento que, e atenção, com os resultados sempre em dúvida, sempre em dúvida. Portanto, isso apraz-me registrar, mas não só com o Sporting como todos os outros resultados, com os chamados grandes, no Benfica empatámos, com o Braga vencemos, perdemos 2 a 1 quase a terminar, com o Porto também 2 a 1 a terminar. Ou seja, nós temos trabalhado muitíssimo bem, muitas vezes com qualidade, muitas vezes também não conseguimos vencer porque os outros têm muito mais argumentos, têm muito mais jogadores, são melhores jogadores e melhores treinadores do que nós. Abertura Abertura